É cara, a vida é assim mesmo, a gente nem sabe o porquê as coisas acontecem, mas simplesmente acaba acontecendo tudo muito rápido Os dias, as noites, tudo acaba passando, assim como o sol e a lua, tudo vai e vem, não podemos ficar parados perdidos nas horas que correm Olho bem pra dentro do meu peito, o vento me lembra de todos os jeitos que eu já errei, das noites que já virei, dos copos que já virei, dos corpos que já toquei, o amor que eu não te dei As horas escorrem nos ponteiros, traiçoeiros, nós éramos verdadeiros e enfim, acabamos aqui, disse pra ser não partir, reparei, reparti, até te avisei que eu nunca nem soube mais mentir Esse átom gélido, lembrou da gente pálido, o amor tão sólido, o cólico ficou inválido, mas não é válido, o tempo metálico, eu sempre tão cético, patético, não sei ser prático E por isso que nunca entendi a vida, porque não vivi ainda tudo que eu poderia viver, por isso que não te entendi ainda, porque tento explicar coisas que nem eu consigo entender Como esse átomo sinto gélido, frio como os ventos lá do ático, achava que o mundo era boético, percebi que amar não é tão prático E as flores morreram dentro do meu vaso, me perdi no espaço que você pediu, traçamos presentes, não tiveram laços entre rosas em pedaços Entendi como foi o cravo que se feriu, depois que eu transei com a morte, percebi da sua sorte de ter me amado Tanto assim, ela me olhando ali do lado, quase ocupou o espaço tão escasso que no fim, sempre faltará em mim Ergo minha cabeça junto o que me resta, enquanto a noite tarda, farta a tarde pacata e vou Frio sem direção, sem rumo nem coração, são Devaneios de um homem de lata Como esse ar me sinto gélido, frio como os ventos lá do ático Achava que o mundo era poético, percebi que amar não é tão prático Como esse ar me sinto gélido, frio como os ventos lá do ático Achava que o mundo era poético, percebi que amar não é tão prático